Oiê, tudo bem? Eu sou Nathan Barone e eu tô aqui no canal da Atrevida pra falar sobre a hashtag Nathan Barone em 10 músicas. Eu vou falar tudo da minha infância, da minha adolescência, da minha vida de agora. Várias músicas eu gosto, vocês verem aí. Música que lê da minha infância. Sante de olho não marca a nossa vida, né? Mas deixa eu ver que música. Turu Turu, eu acho. Eu gosto dessa. Música Cara, eu era apaixonado pelo Daqui a Pesso, aquela música Don't Lie, sabe? Não, 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 baby, não, 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 don't lie Não, 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 baby, não, 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 don't lie Música que define a minha vida, a que eu tatuei aqui, ó. uma tatuagem que é uma música da Rihanna, que ela tem um trecho bem legal chamado Das Capture The Moment, que se chama Mother Mary. Meu Deus! Pode ser qualquer música, qualquer música. Eu colocaria a música do Mário Gross. Essa é a música. A música que faz gostar na balada. Nossa! Qualquer música, ele é mais fofunk. Livinho. Livinho toca na balada, filho, já era. Vou descer até o chão. Caralho! Baby Hearts, da Thor Kelly. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Nossa, eu sou muito Rihanna, né? Diamonds da Rihanna. One Life and I Just Live. As Minhas. As Minhas. E aí? 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 E aí?